O projeto foi apresentado pelo senador Davi Alcolumbre em 2015, portanto, antes de se tornar presidente do Senado. O texto prevê a inclusão da gastronomia como beneficiária da Lei Rouanet, a lei que estabelece descontos no imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas que investirem em projetos culturais. A proposta considera a gastronomia no sentido amplo, incluindo a culinária, a bebida, os materiais utilizados, os cardápios e as técnicas de preparo dos alimentos. Lembro aqui, é claro, tem senadores aqui de estados tradicionais, a questão do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, do ofício das baianas de acarajé, do modo artesanal de fazer queijo de minas, como bens culturais de natureza e material. Esse registro reconhece, valoriza as práticas da cozinha tradicional e regional. A votação ficou para a semana que vem, mas o projeto motivou, na reunião desta terça-feira da CAI, um debate sobre o futuro da Lei Rouanet. Essa questão da Lei Rouanet tem sido um objeto de grande repercussão nacional os questionamentos sobre a eficiência dela. Inclusive, o ministro Osmar Terra já até propõe mudar o nome da lei. A lei terá outra nomenclatura. Na reestruturação da Ancine, que cogitou se alguém informou à imprensa que ela seria encerrada, isso não vai acontecer, ela apenas vai sofrer uma reformulação. Então, não vai ter censura, não vai ter controle sobre o conteúdo, mas, em se tratando de dinheiro público, senador Otácio, é óbvio que tem que haver algum tipo de controle. Acredito que V. Exª fala com propriedade de que não haverá censura e vamos trabalhar para que a nossa democracia se fortaleça sem censura e sem nenhum tipo de pré-julgamento sobre a arte e o que ela representa para a sociedade. A Lei Rouanet está, neste momento, necessitando de debates como o que nós acabamos de presenciar. Todos queremos mais transparência, não apenas na Lei Rouanet, mas em todas as renúncias fiscais que o povo brasileiro acaba suportando, muitas vezes até com uma carga tributária maior. A Comissão de Assuntos Econômicos vai ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre os juros no país. Os requerimentos de convite para que eles compareçam à comissão foram aprovados na reunião desta terça-feira.